Não vi Vai na pedra ali em cima Três, quatro, cinco Olha o carro dele ali Aqui, aqui, aqui na frente, na pedra, aqui na frente Deita, deita, deita Cara da pedra Peguei um Ah, o outro cara é de capa direita Correu pra direita Corre aqui Ah, mas rushou não, seus, rushou Me levanta Corre aqui, corre aqui, corre aqui Ai, ai, ai Corre do pão Cadê, cadê o opressor? Morri